Eder Jofre, ex-pugilista e campeão mundial de boxe, morre aos 86 anos em São Paulo. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello crazy people, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, curiosidades, músicas, esportes, carvlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. O ex-pugilista Eder Jofre morreu na madrugada deste domingo, dia 2 de outubro, em Boa das Artes, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada à TV Globo pela família dele. Parêndes contaram que Jofre estava internado desde março numa clínica da cidade por causa de pneumonia e que morreu em razão de complicações da doença. Eder Jofre era considerado o maior boxeador peso galo brasileiro de todos os tempos. Ele foi campeão mundial da categoria de 1960 a 1965. Em 1973, conquistou o título mundial como peso pena, uma categoria acima do peso galo. O tricampeão mundial dos pesos pena e galo foi o primeiro brasileiro a deter um cinturão de relevo mundial no boxe. Conhecido também como o galo de ouro, ele entrou em 2001 para o round da fama do boxe da costa oeste dos Estados Unidos. Éder Jofre nasceu em 26 de março de 1936. No dia 4 de março, ele foi internado numa clínica em São Paulo devido a uma pneumonia. Além disso, o ex-pugilista sofria de encefalopatia traumática crônica. Nascido em uma família de boxeadores, Jofre conviveu com o esporte desde criança. Por volta dos 4 anos de idade, ele entrou num ringue pela primeira vez para treinar com o tio Ricardo Zumbano. E foi no São Paulo Futebol Clube que ele começou a carreira de boxeador tendo como técnico o próprio pai, Kid Jofre. Como atleta são paulino, ganhou os primeiros campeonatos paulista e brasileiro que disputou. Ao lado de um outro atleta do tricolor, o saltador Adhemar Ferreira da Silva foi representado o Brasil nas Olimpíadas de 1956 em Melbourne, na Austrália. É com pesar que comunicamos o falecimento do ex-pugilista e campeão mundial de boxe, Éder Jofre, aos 86 anos, de idade. Música Música Música